O que é o CD? A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time Vou te confessar, mas deixa abaixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, cê cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Me tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Me tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobra, não te cobra E a gente fica assim Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se resume Só mata a vontade e sai de mim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time Vou te confessar, mas deixa abaixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, cê cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Me tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Me tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Me tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Me tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre